Eu tenho a certeza que nós iremos a fundo em relação a essa investigação e somos todos sensíveis a essa causa, porque a gente tem algumas definições na vida e quando a gente tem uma causa para lutar até o final da vida, é algo que nos engrandece muito. E hoje eu vejo vocês dois aqui lutando por uma causa, algo que vocês passaram. A diferença de um terremoto, um tremor natural, é que quando as pessoas perdem tudo, elas têm que reconstruir sozinhas. Agora não, a causa não é natural. Por mais que o diretor da Braskem diga isso, não é natural. Está provado, tecnicamente, que houve sim uma influência muito grande na prospecção dessas minas, na hora de extração dessa algema e a gente tem certeza que isso aí é algo que abala muitos vocês. É difícil, mas ela foi criada no sentido de a gente buscar justiça. A gente vai procurar fazer o máximo aqui para procurar justiça. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.